Olá, muito obrigado pela sua companhia, é sempre um prazer contar com você em mais uma edição do programa Pauta Livre. No programa dessa semana a gente vai falar, a gente vai fazer o lançamento aqui de uma nova produção da J3 News e a gente está recebendo o professor e pesquisador Rodrigo Lira, muito obrigado por estar aqui conosco. Fale para a gente dessa grande novidade que é um negócio fechado, explica para a gente. Muito bom, Júlio, estou com você aqui mais uma vez, batendo um papo sobre um tema fundamental para a região, que é empreendedorismo e inovação. A gente tem certeza que é um dos caminhos para o tão sonhado desenvolvimento econômico e investimento de royalties, muita gente fala isso, vamos investir royalties em que? Empreendedorismo e inovação é uma vocação, especialmente de campos. E aí esse ecossistema acabou se desenvolvendo e gerando essa ideia de se criar um programa para falar disso. E aí a gente está muito ansioso, especialmente o professor Henrique da Hora, que é o grande idealizador disso tudo, apresentou a ideia aqui para a terceira via, de imediato, a ideia foi aceita pelo Fábio Paz, que é um visionário também. E a gente não tem dúvida que isso vai dar um impulso muito grande para essa área, para esse ecossistema de inovação e empreendedorismo que se forma aqui na região e vai colaborar muito para o desenvolvimento. Agora, tem um programa que já roda aqui no Brasil, que faz bastante sucesso, que é o Shark Tank. O programa Negócio Fechado é baseado nessa estrutura, mas só que falando especificamente dessa questão do empreendedorismo? Exatamente. Houve uma inspiração óbvia no Shark Tank, porque existe um costume de empresas de base tecnológica se apresentarem para investidores. O Shark Tank foi inspirado nesse costume, o famoso Pitch. A Startup, que é uma empresa pequena de base tecnológica, que tem esse potencial de escalabilidade, ela se apresenta em cinco minutos no máximo para uma banca de investidores. E aí, se há interesse desses investidores, o negócio é fechado na hora. E aí veio também a inspiração para o nome do programa. A gente tinha esse costume aqui de fazer essas apresentações, tem mais de 30, você tem uma ideia, Júlio? Mais de 30 empresas, startups, incubadas na Tec Incubadora. E a gente tinha um potencial na mão, a gente já fazia esses pits de apresentação para investidores, e aí surgiu a ideia, por que não a gente transformar isso num programa? Que ótimo. Vamos falar um pouquinho mais da dinâmica desse programa. Vocês gravaram já uma temporada inteira, que quando for o ar, certamente vai ser um grande sucesso. Dá uma dica para a gente, dá um spoilerzinho de como é que vai ser, como vão ser os episódios, como é que isso se desenrola, como é que é a dinâmica do programa Negócio Fechado. A gente tem startups lá de vários segmentos, algumas, inclusive é importante ressaltar isso, fruto de pesquisa da academia. A Tec Incubadora está situada na UENF, e a UENF desenvolve pesquisas excelentes, maravilhosas, e que historicamente nem sempre viravam empreendimentos. E agora há esse movimento de desenvolver essa capacidade empreendedora nos doutores também. A própria Faperge, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, tem lançado editais fomentando essa visão empreendedora dos doutores, um edital, inclusive, chamado Doutor Empreendedor. Então, boa parte dessas startups, elas são oriundas de projetos desenvolvidos na UENF. Quer dizer, não é um projeto que não fica só no âmbito acadêmico, discutindo, sendo discutido entre os pares. Ele vai sendo colocado na prática. Na prática, gerando renda, pagando impostos, tributos, gerando emprego na nossa região. E aí, o programa se desenrola de que forma? Você deu uma dica aí na base do Shark Tank. Quer dizer, tem uma banca também que vai fazer avaliação, o pessoal se apresenta, qual é o tempo de cada apresentação, como é que é a dinâmica? Pois é, um pitch, que é a apresentação da startup, não pode ser muito longo. O investidor, para o investidor, tempo é dinheiro. Então, ele tem ali as informações básicas que ele já consegue captar se o negócio é interessante ou não para ele. Então, o empresário, o dono da startup, apresenta ali, no máximo, 5 minutos o negócio para uma banca de 3 investidores. E aí, são investidores aqui da nossa região, grandes empresários e profissionais aqui, que com essa capacidade de fazer esse tipo de investimento, ao final do pitch. Isso é bacana, Ju, porque o empresário, ele diz o quanto ele quer e o percentual da empresa que ele está disposto a negociar. E aí, os investidores, aí pinta aquele clima, os investidores ficam ali, olha, eu não gostaria de fechar agora, mas queria uma segunda reunião, isso acontece muito. Às vezes as pessoas, por mais que se interesse ali na hora, mas há necessidade de... De se aprofundar. De se aprofundar. Mas a iniciativa, ela funciona como um incentivo, se não tivesse, ele não teria visão daquele negócio. E o bacana é o seguinte, sem dar spoiler, mas dos 13 programas que a gente gravou até hoje, já surgiram diversas reuniões e já há investimentos sendo feitos nas startups. Então, assim, é exatamente o programa cumprindo a missão dele de fomentar, não só novos negócios, mas inspirar a sociedade de que o empreendedorismo e a inovação é possível aqui na nossa região. E os programas estão sendo gravados onde? Na própria Tec Incubadora, a gente desenvolveu ali, obviamente, com esse know-how maravilhoso aqui da J3 News, um estúdio, assim, no nosso auditório lá, que ficou bem bacana. E aí a gente grava ali, às vezes grava dois programas numa manhã, às vezes os investidores, são difíceis de conciliar o horário para eles participarem assim numa manhã inteira. Então, a gente grava um, dois programas no máximo para poder caprichar e sair uma edição assim bem legal para todo mundo. Vão ser quantos episódios nessa primeira temporada? Olha, a gente está estimando aí 13 episódios nessa primeira temporada. E aí já com uma expectativa, só esse buchicho, né? Esses comentários assim do programa, a gente já tem certeza que vai lançar uma segunda edição, porque tem muito empresário já se mostrando interessado, não só em participar, mas até patrocinar o programa, né? Então a gente fica muito feliz que realmente está cumprindo a nossa missão de participar desse ecossistema de inovação, empreendedorismo. E o programa veio coroar esse trabalho, mais uma vez aqui lembrar do nosso querido professor Henrique da Hora, que é o presidente da Tec Incubadora e o grande idealizador disso. Fala para mim como é que é virar a chave de professor pesquisador para apresentador mediador do programa. Como é que é isso? Ah, é um desafio grande, Júlio. Eu, alguns anos atrás, aqui na própria terceira via hoje, J3 News, eu tive o privilégio aí também com um olhar muito especial do nosso querido Fábio Paz, né? O diretor, de apresentar um outro programa aqui chamado Mundo Universitário. Campos é um polo universitário, todo mundo sabe disso, todo mundo comenta, mas historicamente subaproveitado. Então, o Fábio teve essa ideia, junto conosco, de lançar um programa para falar das universidades, das pesquisas, do movimento das universidades aqui na nossa região. E aí eu fiquei quase três anos apresentando esse programa, demos uma parada na pandemia. E agora, mais uma vez, um prazer imenso de conciliar essa vida de pesquisador, professor, dos nossos programas de mestrado e doutorado lá em Planejamento Regional e Gestão de Cidade. De vez em quando vocês me chamam aqui para comentar outros assuntos, né? E dessa vez, com muito prazer aqui, tendo essa honra de ser apresentador de um programa tão especial, dentro de uma casa tão bacana como é a J3 News. Me fala agora, que tipos de startups vão estar nessa primeira temporada aí da apresentação do negócio fechado? Júlio, temos startups, assim, das mais diversas. Algumas na área de biotecnologia, por exemplo. Desenvolvimento de fertilizantes orgânicos, que prejudica menos a natureza e com um nível de produtividade muito maior do que a média do mercado, com um custo muito menor. Então, a startup, a tecnologia, quer dizer, ela aliada ao empreendedorismo, ela tem esse potencial de gerar negócios como esses, né? Quer dizer, é bom para todo mundo, é bom para os negócios, é bom para a natureza, é bom para as pessoas que consomem os alimentos, que são cultivados com esse tipo de fertilizantes. Mas também, empresas, aplicativos, né? Na área de tecnologia, né? Na área de tecnologia. A gente tem um aplicativo que um rapaz lançou lá num programa, assim, que já virou um sucesso muito grande, que é, utilizou aquele formato do Uber, de georreferenciamento, mas para pedir gás de cozinha. Então, você não precisa ficar esperando passar o carro do gás, né? Você chega no seu aplicativo ali, já faz o pedido e o carro mais próximo da sua casa, ele, se ele estiver disponível, ele aceita o seu pedido e vai lá te entregar. Olha que sacada, né? Bem legal isso. Está incubada lá na Tech Campus, uma empresa como essa, e já está transcendendo, já está indo para outras cidades, e essa é uma das empresas que já rolou ali uma conversas posteriores para investimento. Certo. Eu me recordo que a Tech Incubadora, há um tempo, também, já tiveram lá tantos projetos legais, mas eu me lembro de um que tratava da mobilidade também, que também já entrou e já emplacou no mercado, né? Ah, sim, tem... Aplicativo, né? Para transporte. Exato. E aplicativo, assim, é hoje... E agora, então, Júlio, a gente tem uma ferramenta que está sendo mais disseminada ainda, que é a inteligência artificial, né? É um princípio, né? Que já existia há algum tempo, mas hoje está aprimorado e ganhou popularidade com o chat GPT. Então, boa parte desses aplicativos podem utilizar essa base de inteligência artificial para potencializar os seus negócios. Júlio, quem não tiver nessa agora, vai ser difícil entrar depois no mesmo nível. Então, assim, o programa veio no momento oportuno para despertar isso nas pessoas e mostrar que a gente não vive sem tecnologia. Hoje, facilita a nossa vida e a gente pode tirar proveito disso para o desenvolvimento da região. O que vai entrar quando? Olha, 13 de março, uma expectativa muito grande. A gente está organizando aí um restaurante da cidade, ainda não sabemos qual é, para convidar essas pessoas que participaram de alguma forma, esses empresários e investidores que participaram conosco, tiveram essa boa vontade de estar junto, né? Criando, inaugurando, fundando um programa tão especial. Os empresários das startups, os pesquisadores envolvidos, o time aqui da J3 News. A ideia é que a gente assista juntos o programa e celebre esse momento tão bacana. Já tem definido o dia e horário de apresentação? 13 de março, às 20 horas. E a gente vai começar. Esse vai ser o programa de estreia? Vai ser o programa de estreia e aí, é claro que vai ser reprisado durante a semana. Vai estar depois disponível também no YouTube para o pessoal ver quando tiver disponibilidade. Onde é mais fácil, né? Na hora do intervalo, você vai lá e coloca, pega o Uber, pede no aplicativo, entra no aplicativo também e acompanha o programa Negócio Fechado. Como que foi feita a escolha dessas startups para poder elas participarem desse negócio fechado, desse programa, que a gente já sabe que vai ser sucesso? Júlio, Incubadora Tecnológica, que é o caso da TEC, antiga é TEC Campus, né? A gente mudou o nome para não ficar só uma questão local, né? Ficou TEC Incubadora, porque aí abrange uma área maior, né? Bacana que, assim, existe uma certificação da Amprotec com relação às incubadoras no país. E aí, a TEC Incubadora já tem a certificação primeira, né? CERN 1, e agora ganhou a segunda, CERN 2, no ano passado. Ou seja, é uma incubadora que chama atenção não só na região, mas no país. Engraçado que isso acontece muito, né? Tem muita gente aqui que não conhece, aqui na região, mas tem gente de São Paulo, de outros lugares, que conhecem a TEC Incubadora. O pessoal da Amprotec, por exemplo, que é a Associação de Tecnologia, né? Do país, eles vibram com a TEC Incubadora, exatamente pelas boas práticas. E aí, a gente tem atraído muitas startups de fora. Isso é bacana, porque é uma startup que, por exemplo, ficaria em São Paulo, ela vem para cá, se incuba, ela monta o CNPJ dela aqui na região, passa a contratar e pagar os impostos aqui. Esse é um dos objetivos. Gera recursos aqui, né? Exato. E aí, assim, estou contando essa história para mostrar para você que hoje a gente tem uma projeção nacional muito grande, inclusive internacional, a gente tem umas parcerias de incubação cruzada com a África do Sul, com outros países. E a gente tem hoje mais de 30 empresas incubadas. Para uma empresa se incubar, existe um processo seletivo também. Essas empresas, elas estão em níveis diferentes de maturidade, algumas ainda na ideação, que é o momento ainda da ideia, do brainstorming e tal. Outras mais maduras, quando a gente percebe que a empresa já está madura, ela já está se pagando, a gente avalia o momento de sair da incubação, dela ser graduada. Isso já aconteceu em várias empresas lá. Várias empresas já se graduaram e já estão aí no mercado operando normalmente. A incubadora, a gente conhece muito a incubadora de fazenda, né? Que pega um ovo e coloca na incubadora, aí vai preparando para a vida. A incubadora tecnológica tem o mesmo propósito, preparar essas pequenas empresas que às vezes entram naquelas estatísticas de taxa de mortalidade, né? Que a gente conhece bem. Negócio abre e logo fecha. Fecha em pouco tempo, né? Essas estatísticas do SEBRAE são sempre cruéis. Boa parte das empresas fecham suas atividades em pouco tempo. Exatamente por falta de planejamento e gestão. Às vezes recurso. Às vezes tem recurso, mas não sabe onde captar. Então, uma empresa entrando na incubadora, ela abrevia boa parte desse caminho tortuoso, né? E que aumenta o risco do negócio. E aí a gente tem ali várias empresas. Dessas empresas a gente também criou um filtro para... E aí responderam a sua pergunta agora, né? Como é que a gente selecionou essas empresas? As mais graduadas, as que tinham essa melhor capacidade já de serem alvo de investimento por parte dos empresários. Então, essa foi a primeira seleção para essa primeira temporada. E, obviamente, que a gente ainda tem aí bastante empresa para a segunda temporada. E, claro, outras empresas da região e do Brasil que estiverem também interessadas em se incubar na TecCampus. É só submeter ao processo normal de incubação. Fala um pouco mais sobre a TecCampus para a gente entender com mais detalhes o trabalho que vocês realizam. Você falou que tem um processo seletivo para a escolha das startups que vão ser incubadas. Uma vez lá, vocês dão que tipo de orientação, fazem que tipo de trabalho com essas empresas para ajudar a que essas empresas consigam a maturidade e possam estar no mercado? Isso aí. A TecCampus está dentro de um ecossistema, Júlio, de empreendedorismo e inovação aqui na nossa região. Nesse ecossistema faz parte também o polo de inovação do IFE, que é fantástico. A gente tem o privilégio de ter não só um polo universitário, mas instituições do que late da UENF, do polo de inovação do IFE como um todo, que tem um polo de inovação, que sedia uma unidade da Embrap, que é raro no país você sediar um instrumento como a Embrap, que é uma empresa brasileira de pesquisa de inovação industrial, fomenta projetos de inovação. Então, isso tudo nós temos aqui. Por isso que a gente chama de ecossistema. Ninguém faz nada sozinho. Isso está tudo trabalhando em conjunto. E, obviamente, Sebrae, Firjan, algumas demais universidades, a Cândido Mendes, tem projetos de inovação importantes também. Então, tudo isso faz parte desse ecossistema. A Tec Incubadora, ela faz um papel fundamental, que é exatamente abrigar essas boas ideias com potencial de virar negócio e que, muitas vezes, a pessoa que tem a ideia, o pesquisador, por exemplo, você pega um doutor em biotecnologia da UENF, ele conhece muito bem ali daquilo que ele está fazendo, da técnica, mas ele conhece pouco de gestão, porque, normalmente, a formação dele foi toda voltada para a técnica específica. Então, a gente dá esse suporte para ele, orienta a fazer, primeiro, um plano de negócio, traçar a estratégia do negócio, público-alvo. Mas, às vezes, desenvolver essa tecnologia, vai vender isso para quem? Qual é o mercado? Pode ser aplicado aqui? Não pode? O mercado já está saturado, por exemplo? Exatamente. Normalmente, não, porque são ideias inovadoras, né? Exato, exato. Tem isso, né? Mas, assim, como a gente vive num mundo globalizado e inovador, às vezes você tem uma ideia aqui, mas, em algum lugar, a pessoa tem uma ideia parecida, né? Mas, a possibilidade de você incrementar a inovação, ela não é só disruptiva, né? Ela é incremental também. Você incrementa, ela agrega algo que já existe e isso também é inovação. É importante para o desenvolvimento. No que diz respeito ao trabalho da Tec Campus, hoje Tec Incubadora, vocês estão incubando, depois dessa mudança, até, eu acho que deve ter contribuído para essa mudança, vocês não estão incubando só aqui, né? O que tem de fora daqui, dessa área, da região, do município de Campos, que vocês estão incubando lá? Ah, contar, então, uma história de um recente agora, né? De um café riga, veio aqui, o rapaz começou a plantar ali naquela região de Espera Feliz, né? Uma região montanhosa, própria para café e ele sentia necessidade. Ele plantava o café, fazia torrefação, ele fazia todas as etapas do processo produtivo de uma forma muito bem sucedida. Fez um café gourmet maravilhoso e precisava de apoio exatamente para colocar isso no mercado da melhor forma possível, né? De, assim, por meio, comercialização via redes sociais, aplicativos e tudo mais. Ele precisava desse apoio. Então, assim, às vezes a gente pensa em startup só em soluções tecnológicas, você vê que é uma commodity que virou um produto de alto valor agregado e com potencial de escoamento via tecnologia. E aí, isso ele não sabia fazer e falou, olha, não, eu quero me incubar aí. Ele tinha a produção, tinha o produto já pronto, um produto qualificado para o mercado, mas ele não sabia como atingir, né? Exatamente, ele precisava desse apoio e procurou ali a incubadora exatamente para, passou por todos os processos. Hoje está começando esse processo de incubação e já, inclusive, vai participar do programa Negócio Fechado também. Já está na, já gravamos com ele. Então, perfeito. Agora, vamos falar mais um pouquinho do programa e dizer qual a expectativa de vocês no que diz respeito à apresentação dos episódios. Vai ser semanal, vai ser quinzenal, mensal, como é que vai ser? É, episódios novos, toda semana, com reprises aí ao longo da semana, né? E a ideia é, Júlio, a gente disseminar, sabe, essa cultura empreendedora, mostrar que é possível desenvolver a região sobre esse paradigma. Eu tenho falado, a gente tem falado muito, né, na academia, sobre a ausência de projetos de desenvolvimento regional. A gente acredita que o desenvolvimento, ele precisa necessariamente passar por essa ideia do coletivo, parar com essa ideia, assim, de, pô, cada um pensando no seu, puxando para o seu lado, né? Pensar região. E aí, até ressaltar aqui uma iniciativa importante do SEBRAE também, que é o Projeto Líder. E boa parte desse programa, da ideia desse programa, surgiu desse Projeto Líder, né, que é um projeto exatamente de desenvolvimento regional. Nesse projeto eu faço parte, com muito orgulho, o professor Henrique da Hora, o diretor Fábio Paz, aqui da J3 News. E lá, conversando, né, sobre possibilidades de desenvolvimento, a gente lançou essa ideia, né, que aí agora está se materializando. Então, a gente acredita no desenvolvimento via coletividade, via visão de região, visão de parceria, de cooperação. O SEBRAE está de parabéns aí, que fez essa conexão, né, juntou líderes regionais para pensar essa pauta de desenvolvimento. Em breve, o próprio programa Líder vai promover um seminário regional, exatamente, para apresentar essa agenda. Existe uma agenda coletiva de desenvolvimento regional e esse programa, aí sim, ele colabora para isso, para mostrar o seguinte. Petrobras, bacana, as subsidiárias, muito bom, Porto do Açú, maravilhoso. Todos os vetores de desenvolvimento, energia, né, as termoelétricas, bacana. Mas nós somos um polo de inovação, a região é um polo de inovação. E precisa ser aproveitado esse potencial, né? Existe potencial de desenvolvimento via empreendedorismo e inovação. Ok. Para a gente fechar, quem são os tubarões? Quem é que vai à caça dessas empresas aí? Ah, tem muita gente aqui bacana na região, né, que já tem empreendimentos e que busca diversificação. Investimento também tem essa premissa, né, da diversificação. Você não pode botar os ovos todos numa cesta só. Então, nessa premissa, muitos empresários têm até nos procurado. Posso participar? Gostaria de conhecer um pouco mais das empresas. Isso é muito bom, né? Gerar essa cultura da diversificação do investimento da região. E o interessante também é que depois, com o programa no ar, outros empresários vão vir e podem se interessar pela ideia e, se ainda não tiver o negócio fechado... Que se feche o negócio posteriormente, né? Através do programa Negócio Fechado. Exatamente, Júlio. Quando a gente fala, assim, em gerar um senso, uma conscientização para a importância do empreendedorismo menor, a gente está falando disso. de mostrar, assim, para... Não só para os empresários atuais, sabe? Mas a gente tem uma ideia também de sensibilizar os jovens, pessoal do ensino médio. Porque eu sou professor universitário e, às vezes, o jovem chega lá, não tem cultura empreendedora, né? E a gente lança projeto, tenta desenvolver aí um monte de coisa para o cara pensar nessa possibilidade. Às vezes, ele chega no ensino superior e ele pensa assim... Vou fazer concurso público ou eu vou ser gerente de uma multinacional? Ele, muitas vezes, na maioria das vezes, não contempla a possibilidade de empreender. Isso é falta de cultura empreendedora. A gente precisa trabalhar o quanto antes. Quanto menor, melhor para a gente trabalhar essa cultura empreendedora e mudar o desenvolvimento da nossa região. Ok. Professor, muito obrigado pela participação. Professor Rodrigo Lira, nós vamos ter aí programa novo, negócio fechado. Já tem data marcada. Dia 13 de março, às 8 da noite, edição de estreia. E a gente já está aqui na expectativa para a gente, certamente, conferir esse programa. Mais um sucesso aqui da J3 News. Júlio, muito obrigado pelo espaço aqui. A gente já conversou diversas vezes sobre diversos assuntos, né? E agora, pô, eu tenho essa possibilidade de conversar contigo aqui sobre esse programa, né? Que a gente tem uma ansiedade grande em lançá-lo com muito sucesso. Obrigado pela possibilidade aqui de estar compartilhando isso. E para você aí que está nessa expectativa também, é isso aí. Programa Negócio Fechado. Nos acompanhe. Estreia dia 13 de março, às 20 horas, empreendedorismo e inovação na sua região. Ok. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado a você também pela companhia. Na próxima semana, mais uma edição do Pauta Livre, com outro assunto, com outro tema. Afinal de contas, por aqui a Pauta Livre. Grande abraço e obrigado mais uma vez. Música Música Música